Recordai vossa aliança, Senhor Deus, Recordai vossa aliança, Senhor Deus, Escutai o clamor do vosso povo, Escutai o clamor do vosso povo. Revantai-vos, Senhor Deus, e defendem a vossa causa, Revantai-vos neste povo que outrora adquiristeis, Nesta tribo que remistes para ser a vossa herança, E do monte de Sião que escolhesteis por morada, Recordai vossa aliança, Senhor Deus, E aí, festivo, Recordai vossa aliança, Senhor Deus, Escutai o clamor do vosso povo, Escutai o clamor do vosso povo, Só a vós pertence o dia, Só a vós pertence a noite, Vós criaste sol e lua, E os fixastes lá nos céus, Vós marcastes para a terra, O lugar de seus limites, Vós formastes o verão, Vós criastes o inverno, E aí, antifra? Recordai vossa aliança, Senhor Deus, Recordai vossa aliança, Senhor Deus, Escutai o clamor do vosso povo, Escutai o clamor do vosso povo, Amém! Amém! Amém!